Vamos abrir umas caixinhas aqui no CSGOnet porque o bagulho é louco, o processo é lento Ó, tamo aqui ó, agora ao Bibo e a cores, estamos com 5 mil coins e mais 5 mil bonus points Eu já vou começar abrindo esses bonus points aqui, velho Vamos lá, 5 caixinhas do Fallen pra começar Opa, já veio uma cábula de esporte, ok, ok E agora, vamos abrir mais duas aqui Velho, se vier uma Butterfly Crimson Web é de vocês, velho Ufa, ainda bem que não veio, né, senão eu ia ficar com um pouco chateado Porque ia ser minha faca, né E mano, se quem quiser entrar aí no CSGO.net, clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda E utilize o cupom promocional SAULO, S-A-U-L-L-O Pra você ganhar 40% de bônus no seu depósito Além disso, você usando o cupom SAULO ainda participa de sorteios mensais E o sorteio mensal do mês de novembro é de simplesmente R$13.400 em 5 facas fade Essa Classic Knife fade, a gente substituiu por uma Paracord, não é isso? Uma Paracord fade que a gente pegou aqui, ó Exatamente, tá aqui, ó Paracord degradê Ela vai substituir essa Classic Então serão 5 vencedores, 5 facas E pra você participar é só usar o cupom SAULO S-A-U-L-L-O E mandar print nesse formulário que tá aí na descrição Quanto mais vezes você depositar usando o cupom SAULO Maior é a sua chance de ganhar, fechou? Vamos tentar aqui, velho O que eu vou fazer? Eu vou abrir umas caixinhas SAULO pra gente começar, velho 4 caixinhas SAULO Como quem não quer nada Tranquilinho Bora Ó, ó, ó Só merda Vamos vender Não quero nem ver o preço Vamos abrir mais 4 Vamos Velho, eu peço uma CAF e um Injector Eu quero uma CAF e um Injector Porra, é a CAF e o Injector Não o Tec9 e o Injector Ô, caceta Vamos vender Também vou abrir mais 4 Nossa, minha caixa tá abalo, hein Minha caixa hoje tá abalante Ó Não foi bom, mas também não foi péssimo Últimas 4, velho Não vou abrir mais não Se der merda agora, não vou abrir mais não Últimas 4 Aí é só ameaçar que ele manda Tá vendo? Tá vendo? A CAI Imperatriz Aí, ó Aí, aí É isso que eu quero, velho Vamos fazer um contrato com essas 4 skins E vai vir uma skin de 2 mil coins Aí eu vi vantagem Porra, eu queria essa M4, viu Eu queria essa M4 Porra Tem uma aqui de 2 mil DOL Caralho Tem uma de 900 DOL E tem uma de 700 DOL Eu vou tentar essa de 900 DOL, velho Existe um mundo que eu ganho ela, guys? Existe um mundo que eu ganho essa M4 Com 3% de chance Nossa Parou! Parou! É isso! Uh! É isso, clã! É isso! Parou! Parou! 900! Uh! Chama! Chama! Chama no rei do profite! Chama, papi! Deixa eu ver o Probable Fair Nossa, irmão Se fosse Nossa, velho 0.2 Eu ganhava 0.2% Eu já ganhava Caralho, mano Caralho, isso daqui é 1 em 1 milhão Que acontece Mano do céu Mas tá bom, tá bom Só agradece, velho Só agradece Ganhamos a M4 aqui Vamos esperar ela chegar E com certeza eu vou usar essa M4 pra jogar Hoje Hoje E mano Esse profite merece até uma caixa de faca Uma caixa de faca Esse profite merece É, velho Pode vir na vaja Pode dar É o oferecimento aí Aí Uma Bowie Crimson Web Vale uma grana Ó, tá ok Pagou a caixa Pagou a caixa Tranquilão Pô, 64% de chance 60% de chance Rui É minha É minha, papito É minha M9 que Ó, ó Just relax Just relax Ainda tem mil Ainda tem mil aqui, velho Ainda tem mil Fica vendo eu ganhar essa Dragon Lore De 5 mil dólares Com 0.02 Meu Deus Meu Deus Mano Não sei Ah, não tem como, velho É impossível É impossível, velho Impossible Ai Meu Deus Ai Meu Deus Ai Uma hora vem Confia Velho É 0.02% de chance Não é Eu já vi acontecer Olha o Guru aí no chat, velho O Guru já viu de perto isso acontecer, né, Guru? O Guru já viu Se você ainda não viu o que o Guru fez, velho Vou até assistir um vídeo aqui do canal mostrando pra vocês o que o Guru fez, velho Tá bem aqui, ó Tá aqui, ó Aqui Vou mostrar, velho Olha isso Ó Por isso eu digo, não é impossível, velho Impossível não é Porque já tivemos uma pessoa que fez Então não é impossível, né, velho Esperando o vendedor Vai, mano Manda essa M4 pra nós logo, velho Caralho Achei que ia, velho Ai, tava igualzinha a roleta do Guru, velho Ai, 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 ai Ai, mano, é muito difícil, velho É muito difícil, velho Não tem como Não tem como, é muito hard Não dá, não dá, não dá O site tá em reais agora? Velho Vamos tentar ganhar essa porra Vai, eu quero uma Asimov Velho, eu vou meter o All-In Nossa Vai Ai Tá bom, tá bom, tá bom Mano, saímos do site Com a M4 e com a faca, velho Vamos ver como é que tá essa faca lá dentro do jogo A M4, o vendedor ainda não mandou ela, né Mas pô, o que é ela, hein Não vai trollar comigo não, vendedor Pelo amor de Deus Mano, a gente tá muito no profit, gente Começou com 5 mil Saímos com 9 mil Ai, guys, chegou a baioneta Ela veio testada em campo A M9, no caso, né Vamos ver como é que ela tá lá dentro do jogo Ai, meu Deus Opa Velho, tá bonita essa faca Float 0,30 Mano, eu vou aceitar Vou aceitar essa faca Caralho Velho, é uma faca de respeito, hein É uma faca de respeito, velho Olha isso aqui Ai, guys Chegou a M4 Depois de 3 tentativas Ah, ela veio bem desgastada Vamos ver como é que ela tá dentro do jogo Eu queria uma field tested, no mínimo Ó, ela não veio feia, não, velho É que ela veio com uns desgates aqui Ela veio até que bonita, velho Até que bonita Só que eu queria uma field tested, velho Nossa, valorizou demais esse M4, hein A bem desgastada tá mil e poucos dólares, mano Mano, vamos fazer o seguinte Eu vou devolver ela pro site Vou tentar pegar uma field tested Mas tá ok, velho Tá ok Só que eu quero a field tested Porque eu não quero pra vender Eu quero pra usar, tá ligado? Eu quero pra usar Então eu vou devolver ela pro site E vou pegar uma field tested Manos, esse foi o vídeo Se você gostou, arrebenta aquele like Se inscreve no canal Eu vou indo nessa Um beijão do solo pra todos vocês E fui Tamo junto Mães Tchau 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 Obrigado.